Uma das formas de se classificar o azeite é pela intensidade. O azeite pode ser suave, médio ou intenso. Claro que a gente precisa de um parâmetro de comparação, mas um jeito prático de fazer isso em casa é com o azeite dentro de um copo de prova aproximado o nariz. Se eu preciso colocar o nariz dentro do copo de prova para sentir o aroma, deve ser um azeite suave. Se dessa distância eu já sinto o aroma, deve ser médio. E se de uma distância maior o aroma já preenche o meu nariz, deve ser um azeite intenso. Cada um tem o seu uso e na hora de preparar o seu prato, não se esqueça, não precisa ser apenas um fio, pode ser um rio de azeite. Azeite